Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos resolver um probleminha de muita gente, galera Celular com tela desbloqueada Quando é roubado, acontece um desastre muito grande Esses bandidos não querem apenas mais o celular Eles querem seus dados, seus e-mails, suas conversas, suas redes sociais E tudo que há dentro do celular, ele pode acessar se ele roubar o celular com a tela desbloqueada No iPhone, ele não tem nenhum recurso que evite que o bandido De uma hora para outra, que roubar o seu celular, ele não abre os aplicativos Obviamente, há alguns aplicativos que tem recursos de bloqueio com senha Mas não são todos Você pode ativar um recurso no seu iPhone, um script que eu fiz aqui para vocês, exclusivo E simplesmente esse script vai proteger os aplicativos do seu iPhone Pode ser os aplicativos selecionados por você, ou pode ser simplesmente todos os aplicativos E se o bandido roubar o seu celular quando abrir esse aplicativo, vai travar e vai exigir a senha ou Face ID Não tem como ele acessar se você estiver fora de casa O truque que eu fiz aqui é justamente esse Se estiver numa determinada rede Wi-Fi, você vai estar com os apps todos desbloqueados No momento que você sai dessa rede Wi-Fi e vai para outro canto Qualquer lugar que você vá e não tenha mais essa rede Wi-Fi disponível Aí vai entrar essa função de bloqueio de aplicativos Então toda vez que você estiver nesse aplicativo, por exemplo, e for roubado O ladrão só vai ter acesso ao aplicativo que você vai estar usando Bom galera, a primeira coisa que eu vou fazer é você procurar o aplicativo de relógio Você pode vir aqui nesse relógio do aplicativo ou digitar relógio lá e procurar Aí você vem em Timer E aqui galera, ao terminar, ele tem que estar assim ó Para a reprodução Por quê? Porque quando ele para a reprodução ele bloqueia o iPhone Eu vou definir um Timer na minha automação Apertou aqui e definiu Já está em Para a reprodução Voltei aqui E agora eu vou para o aplicativo Atalhos Se você não tiver o Atalhos no seu celular, você baixa o aplicativo Atalhos esse aqui ó Aí você vem aqui e cria uma nova automação Você vem aqui em automação e aqui aperta no mais para criar uma nova automação Uma automação pessoal, ok? Então você desce um pouquinho e vem até app Quando um app for aberto, você vai escolher quais são os app's Por exemplo, os mais importantes de banco, né? Caixa, Banco do Brasil Aí você seleciona os app's que você quer Qualquer um deles, pode ser todos também, se você quiser Dá ok Quando esses 6 app's for aberto, ele vai iniciar a automação Então vem em seguinte Agora vem adicionar a ação, beleza? Agora você vai buscar Wi-Fi Wi-Fi Você vem aqui e obter detalhe da rede Obtenha um detalhe da rede, ok? Agora você vai definir uma variável Como faz para definir uma variável? Você vem aqui e digita definir variável Definir variável apareceu aqui, apertou aqui ó Pronto Aí é o nome da variável Eu vou botar nome Rede É o nome da rede, né? Agora você vem aqui E dá um concluído E vem se Apertou se Se nome da rede Por exemplo, for Não é a minha rede atual que eu estou conectado aqui Por exemplo, eu estou conectado na rede LEP Tá vendo? Se não for a rede LEP, ele vai bloquear o iPhone Se for a rede LEP, ele não faz nada Ele abre os aplicativos normalmente Então vamos voltar aqui Se o nome da rede não é LEP Dá um concluído Aí você vai botar agora uma ação, beleza? Você vem aqui, iniciar timer Iniciar timer Iniciar timer de quantos segundos? Um segundo apenas Ele só vai dar um segundo para ver a tela do aplicativo Digita aqui um segundo Então está feita a minha automação Se a rede não é LEP Iniciar timer de um segundo e bloqueia o iPhone E aí você tem que usar o Face ID ou a senha para desbloquear Se a rede for LEP, ele não faz nada Mas não acabou ainda Você vem aqui em seguinte Conclui aqui E tira essa opção Perguntar ao executar Porque se toda vez for perguntar Aí o ladrão vai dizer que não quer executar Então digita aqui Tira Não perguntar Dá ok Então minha automação é essa daqui de cima Ela já está concluída Quando obter detalhes da rede Iniciar timer Quando um dos seis apps for aberto Então eu vou dar um exemplo aqui Eu vou abrir o aplicativo que eu selecionei Um dos aplicativos aqui, por exemplo Esse BB Eu vou abrir Agora está na LEP Não vai dar problema nenhum Eu estou em casa, beleza? E não vai travar o meu iPhone BB Apertei aqui Abriu Está vendo? Beleza, tranquilo Agora eu vou sair do Wi-Fi Eu vou como se eu estivesse na rua Em outro Wi-Fi Eu vou tirar aqui para vocês demonstrar Tirei aqui, certo? Agora eu vou abrir o aplicativo do Banco do Brasil novamente Olha o que acontece Travou, está vendo? Ele exige a senha ou Face ID para desbloquear Então quer dizer Se eu estiver mexendo no aplicativo E o ladrão roubar E ele abrir outro aplicativo Ele vai travar e vai exigir o Face ID De forma que evita que o ladrão Abra os aplicativos que eu não quero Ou todos os aplicativos Ele só vai ter acesso àquele aplicativo Que eu estou mexendo naquele momento Se ele mexer a tela e tentar abrir novamente os aplicativos Ele não vai conseguir abrir aplicativo nenhum Porque ele vai ter que ter a senha do meu iPhone Protegendo demais o meu iPhone Todo mundo devia utilizar isso no iPhone E isso só serve para quando você sair da sua rede Wi-Fi Muito bacana Você pode ativar esse recurso Ou também pode desativar na opção de automação Caso você não queira, pode apagar a automação também Mas ele fica disponível Toda vez que você quiser, você pode ativar E fica mais seguro o seu iPhone Com a tela desbloqueada Mesmo que roube o seu celular Que eu espero que isso nunca aconteça Você vai ter proteção com os outros aplicativos Mais privacidade Porque o ladrão vai ter que ter aquele Face ID Ou a senha para desbloquear o seu iPhone Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Se quiser receber mais novidades Se inscreve no canal E até o próximo vídeo